Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Sentar Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Sentar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Felipe Pelo amor Pelo amor Amor A sua mamãe quer sentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Ela senta, ela pede, ela pede pro cria Dá tapa na raba, na hora que ela quer Então toma, 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 toma Senta, ela pede pro cria, ela tapa na raba, na hora que ela quer Toma, 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 tapa na raba Melody Isso é Paula, Guilherme Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivele, bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbe de chapéu, princesa da galopada Seu coração eu prendo na lançada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbe de chapéu, princesa da galopada Seu coração eu prendo na lançada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbe de chapéu Barbe em roça Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivele, bota, 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 bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbe de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na lançada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbe de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na lançada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbe de chapéu Faz um look, look, sentando de quatro Faz um look, look, sentando de quatro Lá no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Coloca um capacete que lá vem empedrada Vocês estão prontos, pessoal? Vai! Não era tu que tinha um coração blindado Que não caia nesse papinho safado Não era tu que falava se fala de amor Vaza e olha aí, tá toda apaixonada Esse é meu marrento Esse é meu marrento Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Vou te botar gostoso, morder seu pescoço Meu lábio é cachorro e sem sentimento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Suí Vai Não era tu que tinha um coração blindado Que não caia nesse papinho safado Não era tu que falava, se fala de amor, vaza E olha aí, tá toda apaixonada O futebol tá gostoso, morde seu pescoço Meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marrianto, esse é meu marrianto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marrianto, esse é meu marrianto Vou te botar gostoso, morde seu pescoço Meu love é cachorro e sem sentimento Esse é meu marrianto, esse é meu marrianto Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marrianto, esse é meu marrianto Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasgue a minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasgue a minha blusa Faz o que você Sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso O que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Só não me avisou que eu ia cair no chão Só não me avisou que eu ia cair no chão Então me avisou que eu ia cair no chão Rasgue a minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasgue a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Já que é só isso O que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso O que você sabe fazer Só deixa comigo Mariana Fagoza Yeah Que hit O brabo tem nome porra Ha É o Neno no beat porra Vem morenice a desfazer a morenoquim 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 Quinze minutos de sentado faço você se iludir Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a morenoquim Vem morenice a desfazer a morenoquim Vem morenice a desfazer a morenoquim Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a morenoquim Vem morenice a desfazer a morenoquim Vem morenice a desfazer a morenoquim Ai, ai caralho Ô piranha, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Ô piranha, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra, bagulho doido O brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vim morenice a desfazer a moreno que Quinze minutos de sentar faço você se iludica O piro é, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho O piro é, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho O piro é, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra Bagulho doido Chegou o malvadão, agora o baile para e ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara e eu já to perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim, vem em mim que eu to fazim, eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim, vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão, vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão, hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão, vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão, hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Estourou papá! É o nome do papá! Vai cá do Martins! É padoca, padoca, padoca no parede Oh 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 Na facinho a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não deu pra recusar Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Boturraus na língua, amor Boturraus na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão e ela começa a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol Vixi, gol, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Jovem zero, zero Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do gol Vixi, gol, com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos cheio de novinha e os pode ferrar é sozinho Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí, só! O nome você já conhece, né? Taca nessa novinha dentro do gol É isso aí, só! O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, NMC? Escolha o bandido Que tu vai sentar primeiro Não sei tu vai Só cavalo e vem com o príncipe Não sei tu vai Não sei tu vai Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo as meninas Só bandido malvadão Iludindo as meninas Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo as meninas Só bandido malvadão, iludindo as meninas Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da luz Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode dos todos E me bota, bota, que fode, fode dos todos Os acusando para fechar o posto E me bota, 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 bota E empurra, empurra Chegou na revoada, atrapado príncipe Chegou na revoada, atrapado príncipe Só bandido malvadão, iludindo as meninas Só bandido malvadão, iludindo as meninas Chegou na revoada, atrapado príncipe Chegou na revoada, atrapado príncipe Só bandido malvadão, iludindo as meninas Só bandido malvadão, iludindo as meninas Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da luz Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode dos todos E me bota, bota, que fode, fode dos todos Os acusando para fechar o posto Don't say goodbye, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye- Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, quer desafiar, só vem amor Cê vai sentando, gosta da lapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faixa, não me subestima Não vai subindo, não, não subindo Então vai ter sedução, ter, ter, ter sedução Então vai trampando nossa roça Salientando, aguenta calada Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, quer desafiar, só vem amor Cê vai sentando, gosta da lapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faixa, não me subestima Não vai subindo, não, não subindo Então vai ter sedução, ter, ter, ter sedução Então vai trampando nossa roça Salientando, aguenta calada Segura! Segura! É o Nando Papa Como eu sonho, ela beza e dança, ela faz um tic-toc Sempre que o app tá bandando, a minha porta é toc-toc Se eu tô no baile, ela joga, enquanto eu conto os maloc Desse combo de vulcano, mais tarde tem ploc, 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 ploc 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 E aí é pecado, Flamengo, não está caro Versátil, não me assente, traficando o necessário Hoje é poucas ideias, vai com a média no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhando o diamante raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem ploc, 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 ploc Vem no piseiro do bairro, vem Pra cima Com meu sonho ela beija e dança, ela faz um tiktok Sempre que o app tá bandando na minha porta e toque, toque Se eu tô no baile ela joga, enquanto eu conto os malandres Nesse corpo de vulcão, mais tarde tem plock, 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 plock Mais tarde tem plock, 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 plock Mais tarde tem plock, 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 plock Mais tarde tem plock, 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 plock E aí é peito do Flamengo, não está caro Versete o nome, assente traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais um milhão do diamante raro Plock, 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 plock Mais tarde tem plock, 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 plock Mais tarde tem plock, 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 plock Mais tarde tem bloc, 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 bloc Salve o Santana, hein, bebê? Pra cima! Bora! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar piseiro Quando as mina fica doida vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar piseiro Quando as mina fica doida vai rolar o desmantelo Bota a piseira, bebê? Pra cima! Bota a piseira, bebê? Pra cima! Cale o Santana, hein, bebê? Pra cima! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar piseiro Quando as mina fica doida vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar piseiro Quando as mina fica doida vai rolar o desmantelo I'll be close to you I'll settle for the cause of you I miss you more than life And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I miss you more than life I miss you more than life Saliu Santana, hein, baby? Saliu Santana, hein, baby? Saliu Santana, hein, baby? Na me bacha da Deboche No pontão do Lago Sul Bate o racha da Ceilândia Passando no Pistão Sul Furá, blitz, dois, opa, latrissa Avelha e o Subaru Vim pra boi que se comanda Noz manda tomar no Ai! Presta, nitro na reserva Que hoje noz começa Sem saber quando vai acabar Presta, uísque e muita erva É que hoje noz num presta Tô viajado pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, ei, cardiei, colorei, vem do dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques, se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Revoada dos maloca Na Bipaja da Deboche, no pontão do lago sul, bate o racha da Ceilândia Passando no pistão sul, fura, blitz, dois, opa, ladri, salvei e o subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomar no ai Presta, nitro na reserva, que hoje nós começa, sem saber quando vai acabar Presta, uísque, muita erva, é que hoje nós não presta, tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, ei, cardiei, colorei, vem do dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques, se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a reboada dos maloca Revoada dos maloca Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou Mas não adiantou Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, não, não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é meu do paláquio Isso é meu do paláquio É pra tocar no paredão Tô na deboche, na principal da norte Deixando as dali fortes Os graves que balançam a terra da Abelidade de um carro molotov Que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz A aviassa vira um rebaixada Desce novinha, quicando, sentando Carinha de santa massa que não vale nada Pira na savero do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na savero do caipira Grita bem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Tô na deboche Na principal da norte Deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov Que explode os holofotes Brincando com essa suspensão lá Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz A aviassa vira um rebaixada Desce novinha que cabe sentado Carinha de santa maça Que não vale nada Pira na savero do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra te macetar Pira na savero do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra tocar no parede Pra tocar no parede Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Isso é nome do Favac Vou tocar no Favadão Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovesinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovesinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovesinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Ébola calica nesse lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso E você manda um favor aqui Pra tocar no paredão Toda vez a história é essa Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Yeah Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Toda vez a história é essa Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei Eu me cansei Eu me cansei Não quero mais conversa Nem saber de amor Não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Yeah Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Yeah Yeah Ó nós de novo aqui ó É o DJ Luz É na pisar É na pisar É na pisar Ela pode fazer um tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sainha Trata ela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Isso é bizarro Isso é bizarro A gente não faz música Faz rinde Segura É o DJ Luz Ela pode fazer um tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva curtidinha de fã Bota o funk Eu sei que ela Desce no piseiro A poeira Sobe Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sainha Trata ela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Ninguém sabe as dores Segura É o DJ Luz DJ Luz DJ Luz A gente não faz música faz hit Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz Vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa novinha safada Beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá Vem pra cá meu bem Vem pra cá Vem pra cá meu bem Vira minha neném Não vou ficar sem ninguém, piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem, na Mercedes Benz Vem pra cá neném, nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa novinha safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa novinha safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Meia noite várias garrafas de uísque Ainda tem três pra esvaziar Ela desconhece o tal do limite Não tem asas, mas aprendeu a voar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Deixa ela viver, deixa ela voar 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 Por quanto tempo eu tô levando gaia Até que o porno aqui pegou no flagra Foi traição a queima-roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Oh, bebê Oh, bebê Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Andrezinho Oh, bebê No quarto tempo eu tô levando gaia Oh, bebê Até que o porno aqui pegou no flagra Foi traição a queima-roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh, bebê Oh, bebê Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Oh, bebê Oh, bebê Oh, bebê Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim? Mas eu vou te perdoar Por te amar demais Não vou morrer com essa dúvida Só quero ficar com você Ser forno ou não ser